Aqui no estúdio a gente está recebendo agora o delegado Charles Pessoa, que é o coordenador do DRACO, o Departamento de Repressão às Ações do Crime Organizado no Piauí. Delegado, boa noite. Obrigada pela presença aqui com a gente. Boa noite, Nájel, e todos os telespectadores da Cidade Verde. E hoje aconteceu mais uma operação, a Operação DRACO 147. Essa operação, a gente vai começar a ver imagens agora, ela foi deflagrada lá na cidade de São Raimundo Nonato, na região sul do estado, e os policiais envolvidos para cumprir muitos mandados de busca e apreensão e 11 mandados de prisão. E o detalhe, né, delegado, dos 11, 10 foram cumpridos e todos de prisão preventiva. O senhor vai explicar agora a origem desses crimes que envolvia essa família e até que ponto eles eram praticados ali envolvendo apenas a família ou pessoas ligadas à família. Isso, Nájel, até por questão de justiça, é importante a gente ressaltar que ela foi uma operação integrada, nós contamos com a participação, na verdade, de uma ação integrada do próprio DRACO com a FICO, lá da cidade de Parnaíba, né, o próprio laboratório de lavagem de dinheiro aqui da Polícia Civil, a própria diretoria de inteligência, né, diretoria de polícia do interior, as seccionais do Cândido Buriti e de São Raimundo Nonato, que vem desenvolvendo um importante trabalho, o Bopaé, a FEISP, Superintendência de Operações Integrada, então realmente uma ação integrada que proporcionou esse resultado que apresentamos hoje, né. O nosso objetivo foi dar cumprimento, a princípio, a 11 mandados de prisão, desses 11 nós conseguimos prender 10 indivíduos, né, as prisões aconteceram em sua grande maioria lá na região da Serra da Capivara, São Raimundo Nonato, nós tivemos prisões aqui em Teresina, Timon e também no estado de São Paulo. Então, para contextualizar esses indivíduos e essa investigação como um todo, é importante também a gente ressaltar que os alvos da operação de hoje são dois núcleos de organizações criminosas. O núcleo que era envolvido com a prática de homicídios, inclusive parte desses indivíduos que compõem esse núcleo já foram presos anteriormente em operações coordenadas pelo Draco, dentre elas a operação Draco 117 e o outro núcleo é o núcleo familiar, que também integra uma organização criminosa e além de integrar uma organização criminosa, eles vinham praticando diversos crimes, como agiotagem, ameaças, extorsões, lesões corporais, lavagem de dinheiro. Esse núcleo familiar, ele já vinha sendo investigado também pelo Draco e pela FICO de Parnaíba, inclusive alguns desses familiares, eles foram alvos de uma operação que foi coordenada pelo Draco, também com participação da FICO, que foi a Operação Draco 117, onde a gente cumpriu algumas buscas e apreensões dos endereços desses indivíduos. Alguns deles foram conduzidos, inclusive na época, para a delegacia, conseguimos arrecadar muitas informações, centenas de cartões, por exemplo, de vítimas, que nós apreendemos em um dos endereços desses criminosos e hoje... Cartões de bancos? Cartões de bancos, das vítimas. De crédito, de débito. Essas vítimas, elas eram envolvidas no crime da agiotagem? Isso, e de extorsões também. Nós conseguimos aprender... A gente, inclusive, delegado, tem um áudio para mostrar como essas pessoas agiam também de forma muito truculenta contra essas vítimas. Vamos ouvir aí. Oi, galera, tu fala para esse nóio do teu marido bem aí, que eu já fui lá na casa da mãe dele, as vizinhas me falaram que a mãe dele foi para São Paulo, lá para o teu marido, né? E vocês mudaram daí, né? Mas eu vi ele na rua, mas na hora que eu vi ele na rua, o que ele tiver eu vou tomar. O carro ou moto eu vou tomar para ele pagar a minha dívida, entendeu? Para ele dar parte, para lá não resolver. Você pode botar fé na minha palavra, viu? Beleza? Fala bem para ele aí, esse responsável, viu? Que eu vi ele na rua aí, e ele tem que pagar o dinheiro dele, entendeu? Ele vai ter que pagar o meu dinheiro, quer dizer, ele vai ter que pagar o meu dinheiro, que ele já é de maior, entendeu? Beleza? No dia que eu vi ele na rua, eu vou tomar o que ele tiver, o carro ou moto, não importa quem seja, entendeu? Beleza? Zé Lito, se tu não vier me acertar, eu vou mandar os caras do PCC a tarde de tu, entendeu? E na hora que eu te ver, tu vai ver, entendeu? Ou seja, delegado, facções criminosas envolvidas, certamente, porque aí também tem o homicídio, a nota pronta com outro grupo, mas aí no caso da lavagem de dinheiro, da agiotagem, também com o envolvimento das facções. Isso, são dois núcleos, né? Esse núcleo familiar, a gente não conseguiu identificar o envolvimento deles com os homicídios, mas com a organização criminosa. Ele mesmo, se tem esse áudio, inclusive nós conseguimos coletar, no decorrer das investigações, conseguimos autorização do próprio judiciário, para que a gente conseguisse dar publicidade, para demonstrar à sociedade, o nível realmente de truculência desses criminosos. Só para você ter uma ideia, todos eles foram conduzidos para a delegacia, né? E quando chegar lá, ainda estavam debochando ainda das forças policiais. Algumas vítimas chegaram e conversaram diretamente comigo, cinco a sete vítimas, mais ou menos, desses indivíduos, dizendo realmente o nível de truculência, de periculosidade desses criminosos. E debochando ainda, lá na delegacia, hoje à tarde, mas a gente acredita no trabalho que nós desenvolvemos até então. O próprio Poder Judiciário, o Ministério Público, que tem sido parceiro da Secretaria de Segurança Pública, no contexto de todo o combate a essa criminalidade organizada, foram presos, né? Tanto três irmãos, um cunhado, duas esposas. Três pessoas da mesma família. Duas mulheres que eram utilizadas, né? Inclusive nesse contexto da lavagem de dinheiro, elas têm certeza que essas pessoas, elas não irão conseguir realmente comprovar o patrimônio que a gente conseguiu identificar, e as movimentações financeiras também. E além dessas prisões, nós conseguimos apreender muitos veículos de luxo, né? Que eram, que estavam na posse, e na verdade eram, pertenciam a essa célula criminosa. Conseguimos bloquear também quantia vultuosa, que nós conseguimos identificar nas contas desses criminosos. Então, realmente uma ação muito exitosa. E aqui eu quero também levar uma mensagem para a sociedade lá da região da Serra da Capivara, dizer que o Draco está atento, nós não iremos concluir as nossas operações com essa ação deflagrada hoje. Pelo contrário, nós iremos aprofundar ainda mais, continuaremos na região da Serra da Capivara, para que a gente consiga proporcionar mais segurança para todo cidadão e cidadã piauiense. E eu sempre tenho dito, e vou repetir novamente aqui, quando o Draco está nas ruas, é sinônimo, com certeza, de criminosos retirados do nosso convívio social. Então, a ação exitosa, a operação integrada, não apenas do Draco, mas de todas essas forças e todos esses agentes que eu citei anteriormente, que todos nós estamos envolvidos nesse processo para combater essa criminalidade organizada e demonstrar que aqui no estado do Piauí não há espaço para esses grupos. Delegado Charles Pessoa, muito obrigada pela entrevista aqui. Agradecemos o espaço e volto a ressaltar. O Draco está nas ruas e se o Draco estiver na rua, é sinônimo, com certeza, de criminosos na cadeia. Obrigada, delegado.